Olá galera, aqui é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês E hoje vocês estão vendo aí que eu estou no Mercado Livre Para sanar uma dúvida, que foi até um camarada que pediu para que eu fizesse esse conteúdo Justamente para tirar aquela questão do frete Que é o seguinte, é possível deixar meu frete isento no geral? É, mas como que eu faço isso? Como eu, comprador, no caso, por exemplo, vou fazer isso Então eu estou aqui na lista dele, vocês estão vendo aí os produtos dele Então eu vou fazer uma simulação de uma compra de dois produtos Como se eu fosse comprar para minha bike, no caso Lembrando que aqui é uma simulação, os valores aqui são dele Então não vou efetivar a compra É apenas simular para você poder dar uma olhada Então, supondo aqui, exemplo, essa haste interna do câmbio SLX do XT Então aqui, por exemplo, nós temos aqui A compra do camarada aqui Eu envio 30 reais, que é o frete padrão do produto E o valor do produto custa 80 reais Então, eu falo, poxa, eu não quero pagar o frete Eu tenho frete grátis, eu tenho bônus da pontuação, aquela coisa toda Então, como que eu faço para ter o bônus que o mercado de vim me concede? É simples Você, em vez de clicar no comprar agora, você faz o adicionamento no carrinho A partir do momento que você fez isso Você vai poder voltar aqui a ver as outras mercadorias do mesmo vendedor Economize frete, o próprio site fala Economize frete adicionando produtos do mesmo vendedor E vamos supor aqui, pô, legal, ele tem a tampinha do 105 que eu precisava Tá lá, 60 reais O valor do envio dessa tampa é 26 Ah, mas eu lembrei que eu comprei o haste do XT Olha lá aqui, adicionar o carrinho com frete gratuito E aí o que vai acontecer? Vou finalizar a compra, né? Nesse exemplo Cadê o frete? Não tem Por quê? Porque eu fiz duas compras Agregadas em uma só Em um frete único Ou seja, então para você que está querendo comprar Mercadoria hoje, no mercado livre E temos esse grave problema do frete Que é o grande impensível para nós vendedores e para nós compradores também Então, estou dando essa dica de alternativa Para você com os clientes que quer comprar Já faz uma compra agregada Vê com o seu vendedor e fala Pô, Max, você tem aí pastilha de freio? Tenho Pô, você tem um limpador para a bike? Tenho Será que dá para fazer os dois com frete de graça? Mas dá É só fazer esse procedimento aqui E aí você compra no seu cartão, no boleto Como você preferir E aí é claro que o envio é de responsabilidade Do seu vendedor que você fizer aí Então, era mais para ajudar a galera aí Que o meu camarada pediu aqui Não vou finalizar a venda Era só para poder simular para vocês E qualquer dúvida, deixa aqui no comentário do vídeo Max Bike SP A sua bike shop na internet É isso aí E aí Obrigado.